Olá, queridos, mais uma edição do nosso ciclo de debates e perfazes da urgência. Estou super feliz que a gente está conseguindo concluir esse primeiro semestre de 2017, que aconteceu todo aqui na Letras, no Centro do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que tem como projeto extensionista a Universidade das Quebradas. E aí, numa parceria da Anatomia das Paixões com a Universidade das Quebradas, a gente está realizando isso, é a terceira edição. Hoje a gente está aqui com o Nivaldo, chega aqui. Estamos aqui com o Nivaldo Rodrigues Carneiro, que é um velho amigo, é um colaborador incrível, é um cara que fertilizou tudo o que está acontecendo na minha vida hoje, em termos de pesquisa e na vida de todos que estão nesse entorno de interface, arte, ciência, filosofia e epistemologia, que a gente vem desenvolvendo pelo Grupo Anatomia das Paixões, extensionista, e agora com o complexo de laboratórios lá no NCR. Mas com essa rede de colaborações, fiquei com esse colega maravilhoso, estou muito feliz com a participação dele hoje. E posso dizer que a gente tem um histórico já do Interface da Urgência de extremo sucesso, com a Ana Prado, com a Susana Queiroga, com a participação dos ouvintes e inscritos do Programa de Complementação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, que integraram os grupos participativos e a Universidade das Quebradas, que, nossa, foi o tempero que faltava para explodir, né? Acho que a gente está experimentando algo muito raro dentro de um espaço acadêmico. Então, eu queria agradecer a presença do Nivaldo e agora é tudo com você. Então tá, vamos lá. Bom, como eu tinha falado para vocês no final da última aula, a proposta que eu trago é de nós nos debruçarmos sobre uma questão que considero urgente, acho que todos vocês devem considerar urgente, que é de promover um encontro, uma aproximação maior de esses dois, que eu chamo de dois Brasis, que é o Brasil de uma classe mais abastada, uma classe média alta, e o outro Brasil que é da periferia, que é formado por uma camada da nossa população que eu acho que é bastante sacrificada. Mas, por outro lado, ela apresenta uma lição de vida, uma vitalidade, uma celebração que nos contagia e pode ser uma troca riquíssima quando há uma aproximação. Eu acho que devemos cultivar uma nova ética que promova essa atitude de aproximação com a periferia. E o exemplo que eu tenho, assim, de um resultado incrível já em 1965, 64, 65, foi o nosso grande Hélio de Sica, que deixou as horas de conforto dele e se aventurou na comunidade da Mangueira. Quando ele foi ajudar no carnaval, foi pintar carros alegóricos que o Amílcar de Castro, na época, estava fazendo para a escola de samba da Mangueira. E aí, lá, ele foi levado para um escultor chamado Jackson. Ele começou a ter contato com a escola de samba, com a comunidade, e isso o fascinou de uma maneira incrível. Ele começou a interagir, começou a descobrir novas arquiteturas, novos materiais, e uma nova vivência também, teve uma componente existencial muito forte que o levou a produzir, não sei se vocês viram o texto, alguém conhece a obra do Hélio de Sica. Essa interação que ele teve com a comunidade gerou um tipo de arte que o Brasil hoje é pioneiro, que foi com Ligia Clark, com Ligia Pappi, com o Hélio, que é uma arte de interatividade. Mudou o mundo. Mudou, é, foi uma descoberta que até hoje, que tem reverberações até hoje. Então, temos aqui a comunidade, assim, quando ela tece, ela chama uma visão, assim, incrível, né? Tem trabalhos, faço trabalhos, que eu represento, assim, graficamente, né, as comunidades, eu digo que são áreas de risco, eu faço tudo arriscado, né? Tudo com risco, e muita, muita visão, assim, de periferia, né? Aí eu digo que são áreas de risco para colorir. Eu vou fazer essa exposição em breve, aí vocês, eu vou convidar vocês desde já, muito bem. Então, é uma visão, assim, que está impregnada, assim, no meu imaginário. E aí, quando eu faço pintura, eu coloco essa, é, a noite, que eu acho que ela tem, vamos dizer que visualmente, já começa a ter um, 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 um outro impacto, né? Há uma, uma, uma... E, Val, você consegue descrever essa imagem para a Daniela? Ah, sim, Daniela. São, são, são várias, são várias casas, assim, de, de, feitas com... Agora, agora, elas estão feitas de alvenaria, mas, na época do Hélio, elas eram feitas de vários materiais, de papelão, de, de, de restos de madeira, restos de, de outdoor, tudo que, é, que se encontrava, eles iam colocando nessa arquitetura. Hoje, já, com outros programas de, de urbanização, elas estão sendo feitas com alvenaria, mesmo de cimento. Mas, mesmo assim, elas são super criativas, são, tem uma, eles têm uma, uma arquitetura própria, as canalizações aparentes, aquela, aquela caixa d'água arredondada em cima, e são todas, todas muito juntinhas umas das outras. Então, de longe, vamos para um painel, que dizia que, quando é à noite, ficam várias, várias cintilações, parecem joias, assim, parece que são, são diamantes, são joias preciosas escorrendo, né? Aquela encosta, assim, brilhando. As luzes acesas das casinhas, né? É, as luzes que vêm das casinhas. Dos postes. Tem áreas com determinadas cores, né? Tem todas as cores, tem luzes, né? De várias, várias intensidades, e aí, reflete as cores das casas também. Mas isso é onde? Mangueira. Mas, vale para, assim, qualquer encosta que você vê de, de, de comunidade hoje, tem muito, um aspecto, assim, geral. Então, isso já ficou impregnado na minha cabeça. E eu faço igual uma velhinha fazendo crochê, eu vou assim, vou fazendo, aí, depois eu venho, isso aqui parece tal lugar, parece tal lugar, essas coisas. Então, assim, você vê que há uma relação, né, estética, de vivência, principalmente, com a comunidade. Você olha, tem um samba do Paulinho e da Viola, que foi lá da Mangueira, né? São tantos sambas que fazem a educação à Mangueira, né? Tem um que ele fala que a poesia na Mangueira, a vivência que se tem lá, ela é invisível, né? Até assim, ele começa assim, está sendo alto, mas parece o céu no chão, sei lá, em Mangueira a poesia fez o mar se alastro, e a beleza do lugar, para se entender, tem que se achar que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não usam tocar, e os pés recusam pisar. Então, a vivência, ela vai além do tátil, ela vai além de tudo isso, ela é muito mais rígida. Muito bem. Então, temos como exemplo, né? Aí vem aqui, isso que eu estou colocando agora. a importância de se perceber a periferia, como uma idade suburbana, com um olhar desarmado de preconceito, em nome de uma nova ética que promova a aproximação, tornando possíveis, possíveis vivências, relações e trocas, cujos desdobramentos podem, entre eles, costumam ser surpreendentes. Então, é isso que eu estou falando, né? De, essa experiência que o Hélio teve, aí vem para a Helioticica, em 1964, foi um ano-chave em que ocorreu uma grande virada na sua vida e obra, desencadeada pela descoberta da Mangueira, favela mítica do Rio, onde foi levada pelo escultor Jacques São Ribeiro para pintar os carros alegórios com desfiles de carnaval junto do artista Amilcar de Castro, do grupo Neo Concreto. Então, você vê que naquela época, vocês imaginam, em 1964, né? essa aproximação, isso já era uma coisa assim, havia uma distância maior. Então, você vê que essa atitude dele foi uma coisa assim, pioneira, né? Nessa proposta. Também, assim, a questão da periferia, ela já vem também com o avanço cultural das épocas, né? Você tem lá, desde a urbanização, desde lá de 1940, enfim, subindo, que você tem as comunidades, como se não surgia, mas só ser formadas. E aquela ideia de que, assim, que a periferia é só da pessoa que não tem recursos, enfim, dos cortiços, outros, né? E hoje, acho que o que separa, por mais que a gente sabe do lado, tem pessoas que tem uma cultura, que tem uma cidadania, né? Apesar delas vão serem, às vezes, reconhecidas, acho que hoje é a violência dos áfios, né? A violência que lá impede faz essa separação. E aí nós vamos colocar isso daqui a pouco, porque cada um vai ter uma, vou pedir que cada um tenha uma fala sobre a sua experiência com a periferia, isso que você já começou a fazer, inclusive, né? Isso vai ser o nosso próximo passo, vai começar com você, eu gostei, você já foi antecipando? Desculpa. Não, ótimo, aqui é assim, aqui é sobre conversão, não tem uma ordem pré-estabelecida. Aqui é a Helio de Sita, entendeu? Aqui é essa coisa mais, menos formal, entendeu? Aqui é bem assim mesmo, é conversa, tá ótimo. Fique à vontade. Aí vem aqui, né? Aí eu introduzi na mangueira. E eu me tornei passista da mangueira, você imagina que, né? Isso pra ele que foi, né? Que foi uma transformação louca na minha vida. Era uma obsessão total. Lembro que, quando a bateria começava a tocar, era como se me fosse dada a ordem para começar a viver. Olha a intensidade. Em mangueira, na vida do morro, eu descobri meu caminho. Aí eu gostaria agora que cada um falasse, assim, de uma... da sua visão, né? Sobre a periferia, sobre a sua experiência, né? Com... Se é que teve, assim, alguma experiência, se já foi em algum lugar, a sua visão, assim como ela começou a fazer, Dando um depoimento, falando sobre... Comunidade. Na verdade, assim, Val, na minha experiência, ela começa, praticamente, eu coloco os meus 16, 18 anos, quando eu comecei com a minha mãe a fazer feira de Taipá. Né? Me espera dentro daqui da vida do João, minha mãe fez feira dentro da cidade de Deus, que é a mais, você vê coisas, assim, né? Crianças, andando com fuzis, né? E que, por exemplo, que chamou mais atenção até que a minha mãe relatou, que quando você teve uma vez que apagou as luzes, faltou luz, né? Que a gente paga o piso, né? Pra trabalhar na feira, pra montar a barraca, e aí tinha dado problema na montagem da luz, na parte elétrica. E é aquela coisa, a gente acha que, talvez, as pessoas vão fazer um arrastão, ou fazer alguma coisa, ninguém mexe em nada, Alivaldo. Por quê? Existe a lei da comunidade. Se acontecer alguma coisa com alguém lá, eles próprios já têm a própria lei deles, né? Então, a minha experiência começou aí, né? Visitando as comunidades, através das feiras que eu fiz com a minha mãe. E lá, eu vejo que, assim, existe uma, como a gente vê também um pouco na mídia, mas apesar da mídia ser um pouco, né? É... Deturbado até, né? Manipulado, assim, assim, mas a gente vê pessoas que querem ter uma vida social comum, como qualquer outra, e o que impera, às vezes, é muito clássico. Eu tive experiência de comunidade, eu era bem pequeno, a família do meu pai, eles foram criados ali no Jacaré, não, 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 não morro, não, numa ruazinha paralela à rua ali no Teixeira. Mas eu lembro que todo Natal e Ano Novo nós íamos lá para a casa do meu padrinho, que é casado com a irmã do meu pai, e ele, todo Ano Novo e todo Natal, ele fazia cabrito ou carneiro no forno. Eu lembro que tinha um fogão grandão, ele fazia, e nós íamos, ele me levava, às vezes, para buscar o carneiro ou o cabrito lá no Morro, lá na, mas naquela época, era, ele me um padrinho era conhecido, porque ele, ele era, ele era representante do, do laboratório Morro Brasil, acho que não existe ainda esse laboratório. Existe, e ele, e ele dava muito remédio lá na comunidade, então ele era, ele era, ele chegava lá, ele era tratado como Deus, então, eu lembro que eu ia com ele, às vezes, meu pai ia também, nós íamos lá, e o cara matava lá o bicho na hora, isso que eu não gostava de ver, eu lembro que eu ficava, não queria ver, foi a experiência. Uma vivência, uma vivência, assim, bastante, digamos assim, realista, assim, é uma, uma visão de vida, assim, mais intensa, que nós não temos muito, quando você chega na comunidade, você tem essa vivência, que é a, lá, eles lutam muito pela vida, né, mas eles celebram muito, com a mesma intensidade de luta, é uma intensidade de celebração, daí, fazer festas, e, e, eu lembro que nessa época, hoje em dia, tudo tem que ter carimbo lá do, sei lá, do Enemete, eu sei, que eu nunca passei mal, nunca tive nada, eu vi aquela, um cabrinho que era criado, que era criado lá, no alto do morro, e nunca tive que ver o Enemete, por acaso, era uma delícia, lembro, eu vi o padrinho, abri a barriga do bicho, botava a farofa dentro, né, aí botava no forno, aí quando chegava, amarrava com o barbante, era muito, muito exa, aí desamarrava, tinha aquela farofa lá de dentro, era gostoso, bacana, me lembrei da, da minha infância. Ai, que coisa boa. Eu queria levantar um pensamento aqui, para a gente pensar no que é periferia, porque toda vez que a gente fala periferia, a gente cria limites geográficos, eu sou, posso dizer que sou na Isile Criada, em Membro Ribeiro, sempre, não fiz como muitos colegas meus, que ficaram no bairro, eu sempre transitava pela Avenida Brasil, para estudar no centro, com parentes na Tijuca, e por aí vai, está entendendo? E por aí vai, fazendo o FRJ, e a gente vai transitando. você falou em aproximação. Sim. Eu, não entendo, desculpa, mas eu não sei o que é, a aproximação da periferia, porque, se a gente pensa, se a gente entende, que as nossas empregadas domésticas, tá, elas, normalmente vêm daquilo que a gente chama de periferia, a aproximação já existe. Então, a gente está falando de periferia geográfica, ou de humana. A troca já está acontecendo. Humana. É. Outra coisa, durante um tempo, eu fiz teatro, num teatro que não existe mais, que era um teatro de bolso, que tinha na Rua Alissa, aqui em Laranjeiras. Rua Alissa, assim como Lapa, aonde eu moro hoje, tá, tem uma comunidade nordestina, bem assim, às vezes até é um som, mas aparece. E aí, eu vi aqui, o teatro ficava do lado de uma comunidade nordestina, que era uma vila. Aquilo ali, aquele povo, aquele terreno, era uma periferia, de Laranjeiras. Então, a gente, há um diálogo, eu, como eu disse, eu moro na Lapa, onde eu vou da Zona Sul para casa, um gatinho da Zona Sul, no ônibus comigo, que acho que não teve coragem de pegar seu carro, tá, ele vinha falando pelo telefone, desesperado, não sei com quem, nossa, mas a viagem já demorou muito, já passou pelo túnel, e ainda não chegou, aonde fica a Lapa, mas eu já andei, já estou há uma hora no ônibus. Porra nenhuma, né? Então, é, 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 a gente vê que, que periferia nunca existiu, ela não é geográfica, os limites territoriais existem dentro da gente. Sim. Boa reflexão. É, nós que somos o mapa das nossas distâncias. Lindo. Então, a questão, a questão, tá, quando você falou, Mangueira, quase que eu cheguei, quase que eu cheguei, eu já li um negócio que eu pesquiso, eu pesquiso Zé Pilintra, tá, eu pesquiso Zé Pilintra, e, Zé Pilintra, foi, foi, foi uma visita, o Walt Disney que esteve aqui, tá, então, o Walt Disney queria um personagem brasileiro, queria um personagem brasileiro, para o seu, para o seu lendário, e ele foi à Mangueira e encontrou o marido de quem? Eu esqueci. O marido de uma sambista, tá, ele encontrou o marido, não sei de quem, ele olhou, e o cara, é o estereótipo do Zé Pilintra, e aí, ele criou o Zé Carioca, o Zé Carioca, é, a expressão, deste esposo, que também é uma personalidade, samba, que aqui a memória foi embora, mas é só procurar, Zé Carioca, da onde veio o Zé Carioca, que você vai encontrar, então, você vê que sempre que é conveniente, a territorialidade inexiste. E outra coisa, só para a gente pensar, é, se você passar, passar pela rua, e eu não te ver, creia, você não é o invisível, eu que não te enxerguei. Então, essa questão da visibilidade, e da visibilidade do sujeito, também está muito em razão direta, quem eu quero que me reconheça. E quem você quer reconhecer também. É, e quem eu quero reconhecer, porque quando eu estabeleço, um reconhecimento, que vai além da minha grandeza, eu vou ficar pequenininho. ou então, vou ser dilatado, segundo a conveniência do outro. Então, a gente vê que tem uma manipulação aí, você usa a palavra preconceituosa, aí, esse negócio de periferia, de reconhecimento, de grandiosidade, e, e, olha, existe um, só para terminar, existe um discurso paralelo aí, gente, eu não votei no fivela, eu não votei nesse cara que está fivelando, mas existe um discurso de pessoas, que não votaram no fivela, que estão batendo palma, para a não subvenção das escolas, porque, a não subvenção das escolas, pode resgatar uma coisa que o excesso de dinheiro distanciou, que é a volta às origens, a volta, a volta às origens do que é uma escola de samba, em Bento Ribeiro tinha o Pega Dormindo, o que que era o Pega Dormindo? É que a canalhada toda marcava o ensaio, os canalhados dormiam, aí chegavam os pacientes, você acorda, acorda que está na hora do ensaio, então, passou por ser o Pega Dormindo, então, era uma, era, era, era uma escola assumida pela comunidade, então, e agora não é assumida pela Globo, aí tem gente falando assim, que bom que ele não está, que ele não está dinheiro, que volta às origens. A gente pode ouvir a sua problematização em cima desse primeiro sugestão, em cima desse primeiro conjunto, e as participações, naturalmente, depois de uma nova rodada daqueles que querem se manifestar. É uma sugestão, Anival, você faz como você preferiu. Eu achei assim, tão enriquecedor, tudo que ele falou, que ela falou também, que tem tanto a ver com a proposta que eu coloquei. Eu imagino, eu imagino. o que você estava falando, Daniela, que, assim, a comunidade, ela funciona segundo as suas regras próprias, então, chama de um Brasil paralelo, que você vê, muitas vezes eu vi, eu sou criado em comunidade também, eu nasci em São João de Meritim, nasci em Éden, fui criado lá em São Mateus, Pavuna, essa área toda. Então, eu costumo dizer que, muitas vezes, a periferia, a comunidade, a favela, ela tem suas regras próprias e funciona muito bem, obrigado, principalmente, quando longe das câmeras. porque, assim como, na física quântica, ela tem partículas que não interagem, que não se transformam, se tiver alguma coisa, para filmá-las. E, há uma transformação muito grande no comportamento das pessoas, quando sabe que tem uma câmera, quando sabe que está a Globo, que tem a reportagem, então, o tom muda tudo. Então, é um Brasil para inglês ver, naquele instante ali, naquela produção cinematográfica, é para inglês ver. E esse que você vivenciou com a sua mãe, que é uma coisa, muitas vezes, hoje, então, tem as duas faces, muito fortes, a parte barra pesada, porque são encontros de antagonismos. O Brasil tem a estética do barroco, a curva e a contracurva. Então, é baseado em forças antagônicas. Tanto a celebração, é tão intensa quanto a luta, pela sobrevivência. E, assim, essa outra face, é bem intensa também. O Helio Etzica, na sua vivência em Mangueira, ele fez amizade com a bandidagem também. Ele tem um grande amigo, ele fez um grande amigo chamado Cara de Cavalo, o Cara de Cavalo, e ele faz, inclusive, uma bolide, chama de bolide, uma instalação, em onde ele faz uma homenagem a esse bandido. aí tem... Mas a gente vai... Hoje mesmo, só para um exemplo também, a comunidade, ela também tem seus traços bons, entendeu? Não estou dizendo que a faculdade, a favela, ela só tem coisas ruins, pelo contrário. Aqui na Maré, nós temos exemplos de várias ações sociais, e que, inclusive, eu me lembro, num evento que eu participei, houve um relato de um, acho que um grupo de teatro, não sei, não sei qual era exatamente a ação social, e que eu me lembro um depoimento de uma pessoa que participava dessa ação social, e que, assim, eles atravessavam, por mais que não pudessem, eles pediam, como eu coloquei, as intervenções, né, das suas lentes, da comunidade, eles tinham que, às vezes, pedir, né, permissão para ir, de um lado, da comunidade, que era uma ação, ao outro lado, né, exatamente porque são, acho que, né, de rivais, não sei, né, não entendo muito daqui da região da Maré. E a outra colocação que eu faço, porque eu, eu resido num dia novo, né, na minha proximidade, eu tenho, praticamente, acho que umas, cinco comunidades, onde as mais específicas são, a, o macaco, e, os, ah,